Você ainda não aprendeu essa coreografia? Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Então vem comigo no tutorial de dancinha Essa coreografia começa com você enrolando os braços Então você enrola, 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 enrola Aponta pro lado Passa a mão no corpo e coloca a mão no pescoço rebolando Vai ficar assim, ó Quer de novo, quer de novo, quer de novo Quatro vezes A novinha passou a mão no corpo, no pescoço e rebola Agora vai fazer louquinha, ó Tá louquinha? Vai cruzar e descruzar no quadril Cruza, descruza Faz um chicote Aponta e chacoalha o ombro Vai ficar assim, ó Tá louquinha? Te pego de frente e você passa E agora é só repetir Quer de novo, quer de novo, quer de novo A novinha com a marquinha no pescoço Tá louquinha? Te pego de frente e você passa mal Isso! Ah, e se você gostou do historial Não esquece de seguir e marca sua amiga Pra aprender a dançar com você Agora, bora pro resultado Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a marquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha com a marquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa